Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo, tudo bem com vocês aí? Já se inscreve no canal aqui, Dicas de Garage, sempre com dicas legais, dicas fáceis de fazer Aprendendo muita coisa comigo aqui e eu também vou aprendendo muita coisa com vocês, beleza? Qualquer dúvida aí, deixe no comentário, qualquer sugestão, deixe no comentário aí Eu vou estar fazendo vídeo pra poder ajudar vocês Hoje eu trago pra vocês o processador, muita gente tem dúvida de como que é, qual usar Tem muito processador no mercado aí, tem JFA, tem Stetson, tem Taramps, tem muito processador de áudio no canal, no mercado aí Mas, qual que eu vou indicar? Eu indico hoje, eu já usei vários Hoje eu estou indicando o Stetson, porque além da estética dele ser bonita, o Stetson é bem legal assim o modelo dele Ele tem o sequenciador aqui, é muito bom você usar o sequenciador O modelo novo da Stetson 2448, ele tem 3 sequenciadores, eu vou estar mostrando pra vocês agora Mas eu vou, primeiro eu vou falar pra vocês, qual que é o melhor? Todos são bons, tem muito modelo, igual eu falei Tem os modelos mais importados, mas tem os mais populares, que eu falei, né? Aí tem, vou estar deixando na foto aqui, o JFA, que é o J4, tem o J6 Tem o da banda, o Expert, o PX1 Tem o PX8 da Expert, que é o da banda, né? O Expert é muito bom o PX8, porque pra quem tem multimídia original aí, não tem RCA Então o PX8 já vem com entradinha a fio Então, é muito bom, muito óbvio, você não precisa usar o conversor RCA Que conversor, tem vídeo no canal também já falando Perde pouca qualidade, não tem como Não é igual se ligar direto Então, usando esse processador aí, PX8, é o da foto aqui Pode reparar que ele não tem entrada RCA A entradinha dele é fio e a saída é RCA, que você manda pros módulos Então, ó, show de bola Aí tem o da Stats, né? Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês Tem outros modelos também Tem vários, igual eu falei Tem o da Tarampis O da Tarampis eu não tive oportunidade de instalar nenhum ainda Mas o JFA é muito bom O problema da JFA é o botãozinho dele Que quem tem sabe como que é Ele é difícil de virar um pouco ali Mas é o mais bonito do mercado, eu acho Que a tela dele é maior Ele tem um gráfico lá Então, bora lá acompanhar pra ver como que é o Stats agora Bom, galera, esse é o modelo 2448 da Stats Que eu falei, o sequenciador seria esse daqui Eu não tô usando porque eu uso já o sequenciador JFA Também tem vídeo no canal sobre esse sequenciador aqui Dá uma olhada aí no canal, se inscreve aí Acompanha o canal O Tarampis tá aqui já também Também tem vídeo no canal já Bem legal esse aqui Então vamos lá Hoje é sobre o processador O que é o processador? O processador Ele faz a filtragem das frequências Aqui ele entra o sinal que vem do rádio Certo? Faz o processamento Divide Aí ele divide por canais Um, dois, três, quatro Esse aqui são quatro canais Quatro canais Porém eles estão os dois lados do canais O L e o R Então você vem aqui dois O RCA, o vermelho e o branco Vem aqui e encaixa certinho aqui Dá certinho Tem alguns que são oito canais Porém é uma entrada só aqui Esse aqui é o suficiente Por que quatro canais? É quatro vias que você precisa normalmente Você pode estar ligando o subwoofer Não necessariamente nessa ordem Mas eu aconselho ligar assim Subwoofer Aqui os médio Aqui os drivers Que é a corneta E aqui os tweeters Então Tranquilo Quatro canais já são o suficiente O sequenciador Você pode estar usando ele aqui Tipo Pode estar ligando um módulo aqui Do remote No caso o remote aqui Na hora que eu ligo o rádio Vem pra cá Daqui ele vai sequenciar E o legal é que você consegue controlar o tempo Quanto segundo vai demorar pra ligar um pro outro Aí você elimina aquele estrondo Que dá quando desliga Ou quando liga O seu sistema Se você está sofrendo com isso Eu aconselho usar o sequenciador aqui Aí você liga um módulo aqui De grave por exemplo Aí dá um segundo Você liga o outro módulo aqui O de voz Aí dá outro segundo Você liga o outro módulo aqui Se tiver outro módulo E assim vai Beleza galera É bem simples a ligação Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Aqui não tem segredo né Positivo Negativo Positivo Negativo Bem marcadinho certinho Remotinho Beleza Ligou Como fazer o corte frequente Vou apresentar o painelzinho pra vocês aqui Clicou uma vez Menu principal Aí você consegue mudar aqui Um processador O processador ele tem infinitas funções Pra um profissional que tem um RTA Ele vai conseguir fazer o alinhamento pra vocês Vai conseguir deixar o seu som limpo Com qualidade Tocando com rendimento melhor Porém Quem está assistindo esse vídeo Provavelmente não é um profissional de som Tá querendo aprender a mexer com o processador Então eu vou estar mostrando o básico Eu posso estar fazendo o vídeo depois melhor Mostrando como faz o alinhamento Como faz o Como liga o limiter O limiter também é simples de fazer Então tipo assim Hoje eu vou estar mostrando pra você Comprou o processador E quer pôr no seu carro já Você mesmo quer ligar lá Com cuidado Com segurança Vai conseguir fazer na casa Vendo esse vídeo Beleza Os cortes frequência Faz um Falante queimar Um driver queimar Então se atente muito bem a isso Veja qual o seu fabricante Qual o modelo você está usando Não siga os parâmetros que eu vou passar aqui Porque eu não sei qual é o que você vai usar aí Para um subwoofer o XP é uma coisa Para um tornado é outra Para um hammer é outra Então cada falante tem sua especificação Cada driver tem sua especificação Twitter Beleza? Então não se atentem a esse número que eu estou passando aqui Você vai colocar o seu número Que você vai pesquisar qual modelo você está falando Beleza? Qualquer dúvida deixa no comentário Eu vou estar ajudando Vamos lá Comprou o seu Stetson Comprou o seu processador em geral Normalmente os processadores são bem parecidos Assim o painel dele Então você aprendendo em um Você consegue fazer em um outro com calma também Gerador Vamos mostrar pra vocês Vamos mostrar aqui Gerador de áudio Gerador de áudio você não vai usar Por quê? É caso você tenha um aparelho E aí você queira medir, fazer os testes Entendeu? Então aqui ele vai gerar um áudio E vai mandar para os canais aqui Então se você gerar um áudio aqui errado Você pode queimar seu falando Então você não vai usar isso aqui O texto Esse aqui tem no JFA tem também Você vai estar clicando aqui Eu coloquei rubão Aí você pode colocar o texto que você quiser Aí você pode deixar aqui Você clica aqui E deixa passando o texto aqui Você pode colocar o nome da sua loja Se tiver loja Enfim Clica de volta Ele vai voltar aqui Menu principal Texto de exibição Linguagem Se você fala inglês E quiser deixar em inglês Você deixa Mas no meu caso aqui É português mesmo Sequenciador Sequenciador seria esse sequenciador aqui Olha que legal Você clica nele Você consegue controlar o tempo Que você quer O tempo Ele está desligado Ele está só apagado Aqui Vou dar uma clicada aqui O S1 Sequenciador 1 Vou ligar Vou dar uma giradinha aqui Ele vai ligar Canal 1 É S1 Ele acendeu o S1 aqui Então Eu venho aqui se eu quiser desligar ele Desliguei Vendo que ele apaga ali Beleza Volto aqui Seguro Sequenciador Próximo Já aprendeu Esse é o tempo Você controla o tempo que você quer O tempo que você quer deixar É deixar ele Tipo Aqui ó 1 segundo Cada 1 segundo Ele vai ligar o outro E dá para colocar 2 segundos Mas eu não estou usando ele Então vou deixar ele desligado Aqui eu seguro Volto para o menu principal Segurei Aqui é o áudio É o que você vai Mais vou usar aqui Mas eu já vou terminar de passar Já volto ali Aqui são as pré-definições Que o próprio processador já dá para você Não precisa usar Salvar Carregar A senha Se quiser por senha Para ninguém mexer na sua configuração Você pode deixar Vamos lá então Aqui ó Vamos para o áudio O áudio que você mais vai usar aqui ó Principal Equalizador gráfico Parâmetros Você vai vir aqui ó Entrada e saída de áudio Crossover Aqui você vai fazer os cortes Esse é o principal Principal causa Onde o pessoal mais erra aqui ó Crossover Clicou uma vez Vamos lá HPF O que é o HPF? É o Hi-Pass Então você vai É onde você começa o sinal Out 1 No caso aqui Você vem aqui Out 1 É aqui ó Output São os canais Out é a saída Então saída 1 Canal 1 Essa aqui ó Você vai estar configurando Essa aqui primeiro Vamos configurar aqui Para um subwoofer Você vai vir aqui Ele está piscando o canal 1 ali ó Na tela não aparece Mas ele está piscando aqui Entendeu? Daí que quando ele começa a piscar Você vira Aí você muda aqui ó Então Você vai apertando Olha lá Butterworth BT É Butterworth Você pode Esses aqui são Atenuação O que é atenuação? Atenuação Você faz o corte Tipo 50 a 200 E você atenua ele Você quer que seja 50 a 200 Exato mesmo Então você põe Uma atenuação Mais forte ali Mas tem que tomar cuidado Com isso Porque Você pode estar Fazendo corte muito preciso E o som fica estranho Tipo Dá aquele grave E já corta o grave Entendeu? Fica um grave muito preciso Então tem que ser Uma atenuação Bem Bem suave Eu aconselho Sempre fica legal Você colocar o Butterworth 24 Aqui ó Você vai aumentar 36 Depois vai cair Para o LR Link Rich Relay Nomes Dessa atenuação Eu aconselho Butterworth 24 Porque se você coloca 12 Aqui ó Pode já desligar Também se quiser Vendo? Vou mudando Ele vai desligando Se quiser Mas ó Pode deixar tudo 24 Que vai ficar legal Cliquei mais uma vez Eu vim para cá 50 O legal desse modo É que ele é bem fácil De virar aqui ó Vendo? É bem fácil E consegue jogar lá Para o 20 mil Rapidinho Então vou deixar aqui 50 Vou Coloco 50 aqui Pronto Agora eu vou Começou a piscar aqui Eu giro aqui ó LPF O LPF É até onde vai a frequência Para quem não conhece O LPF Ele começa É a parte baixa ali E o LPF É até onde ela vai Então vamos supor No Twitter Você vai até 20 mil Num falante De grave Não vai ter Até Não vai conseguir responder Isso aí Vai esquentar E vai queimar Então Você vai ver qual falante Você está usando aí Um tornado Um tornado vai até 250 Vai lá e coloca 250 O LPF E o IPF Você coloca 50 Tranquilo? Aí vai no falante Que você está usando Igual eu falei Então Vou Low pass Vou deixar em 200 aqui Butterworth 24 Tá tranquilo Agora Eu vou vir aqui ó Ah eu quero mudar Quero agora para o canal 2 Ó posso apertar aqui Canal 2 Ou eu posso mudar aqui ó Vendo? Canal 3 Então Aí eu que escolho aqui Beleza? Vamos lá então Aqui você aprendeu já O corte de frequência Segura Agora Alinhamento O que é o alinhamento? Alinhamento é mais complexo Porque O alinhamento é assim O som Eu vou estar deixando o desenho aqui Para ver se Fica mais claro O que eu vou explicar O imã De todos os falantes Tem que estar tudo alinhado Porque se um imã está aqui O outro está aqui O som não está saindo junto Mas você vai conseguir perceber Só de um aparelho mesmo Então como eu falei Você que estava fazendo Mudando som na sua casa Não vai precisar fazer esse alinhamento Se fizer Você aprender Ó Legal Mas não vai precisar fazer Porque o rendimento Vai ser pouca coisa De diferença E você Não vai conseguir perceber Num aparelho Lá você consegue colocar E percebe Mas se conseguir fazer Fica Show de bola Beleza? Eu não vou estar falando Sobre isso nesse vídeo Aí tem o alinhamento Porque aí você tem o tempo A fase você vai usar A fase você vai usar quando? Quando eu consigo Quando eu quero Por um falante invertido lá Quem me mexe no som sabe, né? Você coloca um falante invertido Com o iam para fora Você tem que inverter lá O positivo e o negativo Nesse caso Como você tem um processador Você não precisa inverter É só você ir lá E mudar a fase dele Você liga um positivo normal Ah, vou colocar um falante invertido Inverter ele E muda a fase ali Fica Show de bola O som fica perfeito Beleza? O limiter Eu vou estar fazendo Um outro vídeo O limiter Porque daí eu teria que mostrar Na prática Com o som ligado Com o som alto Então eu vou Fazendo um outro vídeo Sobre isso Mas é bom ligar O ganho Você consegue dar um ganho Aqui Vendo aqui O volume geral Aí eu consigo dar um ganho Aqui Que é o canal Que é 0 dB Eu consigo aumentar Um pouco aqui Muito cuidado com isso também Porque você pode estar Forçando demais O seu modo O seu falante Então Dá um ganho Um, dois Tá tranquilo Você pode estar Aumentando O ganho Deixando tudo Dois Por exemplo Tirado um pouco Da voz Aí é gosto Aí vai de cada sistema Apertou aqui Segurou Ah, você pode estar mutando Porém você não Precisa mutar Porque você pode segurar Aqui mutando Ó Vendo Você segura Ah, eu quero mutar Esse canal aqui Vem aqui Segura Tá vermelho E tá Tá mudo Então Não usa muito aqui Só se Caso Tiver danificado O botão E é isso As outras coisas São mais Mais complexas Então eu vou estar Fazendo um outro vídeo Pra estar falando Sobre isso Mas é isso Fazendo o corte No crossover Igual vocês viram aqui É muito tranquilo Dá pra fazer na casa Sempre na margem Que a fabricante Passou pra vocês Se você não tem Se você pegou O falante usado Pesquisa na internet Veja qual que é o modelo Veja qual que é a margem De corte Que a fabricante pede Se for Eros Eros Aumenta mais seco Então Você pode subir um pouco mais O Hi-Pass De 60 Até 300 Se for um XP Por exemplo Você pode até baixar De 40 Até 150 Então Vai um pouco de gosto Também Eu gosto de uma frequência Mais baixa Eu gosto de um subgrave Eu gosto de um pancadão Então Muda muito Beleza galera Então é isso aí Se inscreve no canal Aqui Dicas de Garagem Sempre com dicas boas E deixa um like Deixa um comentário Pra poder ajudar vocês Valeu